Uh, uh, bora! Eu quero com o resto, uh, 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 Bruno Fagor! Joga meu raquete, vai! Na caminho do brega eu vou que vou! E FBE tá de parabéns! Que formatura estourada é essa, hein? Joga meu raquete, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Eu vou me mamar pra cá de Havaíão Eu vou me mamar pra cá de Havaíão Eu vou me mamar pra cá de Havaíão E o nome dele é Tchekbala, vai! Vai, vai! Fora meu raquete A caminho do brega eu vou que vou Bruno Vago antes tá doido pra fazer amor E isso é isso aí legal Olha que fala, joga a vinheta na putaria lá Chiquinho Eu vou de mamar, de mamar De mamar, de mamar de amanhã Onde é que fala? E o cornetão, e o cornetão Aumenta o som do paredão Eu quero com o resto Bruno Vago antes Ah, Timbal, Timbal, Timbal Bota mais um, olha aqui, fala Olha lá E aí